Quando é que a guerra funciona nos Estados Unidos? É um país cinematográfico. A guerra funciona quando eles vencem. Quando o presidente da República pode demonstrar triunfo. O Trump tem segurança que uma operação contra a Venezuela, ele poderá mostrar triunfo a curto prazo? O exército venezuelano é muito forte. O apoio russo ao exército venezuelano é verdadeiro e é longevo. Vem desde 2002. Desde 2002, quando o Chávez sofre o golpe de Estado, ele muda completamente o fornecimento das suas armadas venezuelanas. Ele faz uma reforma militar, ele muda a estrutura do exército venezuelano. Quantos generais tem na Venezuela? Qual é a força? Qual é a força do exército venezuelano? O que é que fez o Chávez? Ele mudou a estrutura militar dos países latino-americanos, toda ela é herdada dos templos napoleônicos. Qual é a lógica? É você ter quatro, cinco, dependendo do tamanho do país, seis grandes exércitos comandados por supergenerais que ficam anos naquele cargo e assim é que se estrutura a força armada. O Napoleão fazia isso porque ele queria ter um grupo de confiança de generais que pudessem ter comando completo sobre as suas armadas. Essa é a herança da organização das suas armadas no mundo inteiro. Napoleão foi um grande cientista militar, além de um general relevante. O Chávez mudou completamente depois do golpe. O que ele faz? Ele divide o país em mais de 100 regiões militares. Cada uma das regiões comandada por um general. E além do general que comanda a região militar, cada tarefa da região tem outro general que também comanda. Com isso ele dissipou o poder dos generais. Ou seja, quando você tem cinco grandes exércitos no modelo francês, se dois, três generais se acertam, tem um golpe de Estado. E o golpe de Estado pode ser fatal ao presidente da República. Quando você tem 800, 900, mil generais, é uma outra história, é muito mais difícil você costurar uma articulação golpista. E o país foi preparando suas forças armadas, tanto para a guerra regular, a defesa das fronteiras, quanto para a guerra irregular, a guerra popular, a guerra de resistência de guerrilha no caso de invasão. Então, além da aeronáutica, que é muito poderosa da Venezuela, especialmente sua defesa aérea, mas também seus jatos, a Força Aérea Venezuelana é formada pelos mais eficazes jatos de combate do mundo, que são os Sukhoi russos. Os mais eficazes, são mais eficazes que os F-16 dos Estados Unidos, provados e comprovados por analistas americanos. Além do Sukhoi, a aeronáutica venezuelana, as Forças Armadas Bolivarianas, possuem baterias de defesa antiaérea, que são os mísseis SS-300 também russos, que foi o que desequilibrou contra os Estados Unidos a guerra na Síria. Eles têm uma taxa de eficácia para derrubar aviões e para derrubar mísseis, é um sistema de defesa terra-ar, que chega a 75%. Quer dizer, 75% dos ataques são repelidos por esses mísseis SS-300. Sabe qual é a diferença na conta dos americanos? Sabe quanto custa um F-16, Lindy? Não. 100 bilhões de dólares. Sabe quanto custa um Mísseis SS-300? 90 mil dólares. Cada vez que um Mísseis de 90 mil dólares acerta um avião americano, os americanos perdem 300 milhões de dólares. Na Guerra da Síria, isso foi um dos elementos que levou ao recuo dos Estados Unidos. Então, a Venezuela tem Força Aérea, tem Marinha, tem Exército e tem a Milícia Bolivariana, que agrupa uma quantidade imensa de venezuelanos e venezuelanas ao redor de 2 milhões de cidadãos, sendo que desses 2 milhões nós podemos considerar que 300 mil têm capacidade plena de combate e armamento razoável para a guerra irregular e são organizados territorialmente por todo o país. Então, é uma capacidade de combate. O Chávez não brincou em serviço. Na primeira vez que eu entrevistei o Chávez, Vanessa, eu pedi a ele uma comparação entre a Revolução Bolivariana e o Chile do Allende. Ele falou assim, esses processos têm uma identidade e uma diferença. Presidente, qual é essa densidade, qual é essa diferença? Ele disse, ambas as revoluções são pacíficas. A do Allende era pacífica e a minha também é pacífica. A diferença é que a minha é pacífica e armada.